Os médicos continuam em greve, outra vez prorrogada por mais 21 dias, devido à falha de consensos entre a classe e o governo. Este domingo, o presidente da Associação Médica de Moçambique denunciou ameaças de morte aos presidentes da associação. Nos últimos dias, o tom da ameaça aumentou. Então, nós recebemos uma informação que foi dada a uma ordem superior, aquelas ordens superiores que não têm rosto e nem nome, para que os três membros da direção da Associação Médica de Moçambique fossem abatidos. Estamos a falar do presidente, eu, do vice-presidente, doutor Paulo Samgudo, e do secretário-geral, doutor Napoleão Henriques Viola. É decisão da classe médica que, onde vai um, vão todos. Se cai um, caem todos. E se qualquer uma destas ameaças se efetivar, todos os serviços de saúde serão encerrados no país, incluindo até os privados, que, em jeito de solidariedade, vão encerrar os seus serviços. As incisências colocadas pelos médicos ao governo, estes dizem que é pelo bem do povo os pacientes. Decidimos prorrogar a greve por mais de 21 dias, nos moldes em que vínhamos exercendo anteriormente, claro, com a prestação de serviços mínimos, para que a nossa população não sofra mais. Queremos também apelar aos nossos pacientes, à nossa população, àqueles que, de facto, vivem o dia a dia dos hospitais, conhecem a realidade dos hospitais, a se juntarem a nós. Nós estamos a lutar pelo povo, estamos a lutar pelos nossos pacientes. Sabemos que, muitas vezes, eles não têm coragem de falar, mas nós já demos o pontapé de saída, já começámos a falar das condições de trabalho e pedimos que eles se juntem. Esta é a segunda vez em que os médicos prorrogam a greve e, desta vez, coincide com a de Associação dos Profissionais de Saúde que também anunciaram a greve depois de terem passado 60 dias sem ver solucionadas as suas exigências e, pese embora, realce alguns avanços. O primeiro avanço é, nesse momento, a abertura em querer implementar ou implementar o prometido ou implementar o que os profissionais de saúde cobraram, que são enquadramentos. Então, aqui havia uma necessidade de implementar. O governo não estava a implementar, não estava a sentar com os profissionais de saúde para abrir esse espaço de enquadrar os profissionais de saúde naquilo que são os seus anseios. E, também, o governo mostra-nos algum material, algum, porque prometeu fazermos um trabalho em conjunto que é as visitas aos armazéns, todas as unidades sanitárias, as armazéns centrais, o que deve ser implementado de urgência. Porque uma coisa é o governo da Saeda dizer que tem um medicamento, tem um material, que esse material vimos em números, mas a Associação dos Profissionais de Saúde quer ver mesmo em prática o que é que tem, o que é que não tem, o que é que nós podemos fornecer ao nosso povo, porque em algumas unidades sanitárias ainda continuamos mesmo a ter o déficit de medicamentos, camas destragadas, falta de oxigênio, ambulâncias sem material de reanimação. Então, o avanço é esse. A Organização dos Profissionais de Saúde conta com cerca de 60 mil membros, entre técnicos, serventes e enfermeiros. A Organização dos Profissionais de Saúde